Música É tanta velocidade e fluxo de informações diárias que promover conhecimentos críticos e desenvolver a interação social não são tarefas fáceis para os educadores. Esse desafio motivou o Museu Exploratório de Ciências a realizar um encontro aberto para discutir a questão. Em novembro, o Centro de Convenções ficou assim, cheio de propostas, pessoas curiosas em absorver e passar experiências. Colocar junto várias pessoas que estão envolvidas nessa ideia de combinar coisas como o que a gente chama de aprendizagem mão na massa, que são crianças criativamente criando coisas de forma autônoma. Esse tipo de coisa com a educação. E aí a gente trouxe perspectivas, trouxe uma convidada internacional, mas a gente também vai ter uma mesa com gente que faz experiência do estado de São Paulo, gente, várias experiências. Então são pessoas que trabalham com coisas como Fab Labs, Makerspaces, projetos em que as crianças ativamente constroem as coisas. Então a universidade pública é um espaço onde as pessoas se sentem à vontade para entrar, para falar, para mostrar. E aqui dentro a gente tem muita gente que fica pensando nessa questão da educação e é a oportunidade de a gente chamar outras pessoas para o diálogo, para o debate. Porque é assim que eu acho que a nossa universidade trabalha. Nessa ideia de promover esse pensamento crítico, esse debate, trazer várias vozes para falar aqui dentro. E por ser um espaço público isso é bacana, porque essas vozes todas se encontram aqui e podem dialogar. Que diferença você está fazendo na tua escola, na tua instituição, na tua comunidade, para engajar crianças e jovens em projetos que estimulem a criatividade e a autonomia? Aqui nessa amostra do evento Hack Make Explore, no Centro de Convenções da Unicamp, foi possível conferir várias iniciativas. Esse projeto que nós trouxemos hoje, ele fala sobre o espaço. Então a gente quer trazer uma melhor qualidade de vida para o astronauta e também criar condições sustentáveis dentro da nave. Então a gente quer fazer com que ele cuide da própria horta. Então se ele for para uma missão, por exemplo, Marte, que demoraria dois anos, ele vai conseguir plantar o próprio alimento de uma forma sustentável, entendeu? Então nós também temos o projeto do robô, que eles se ligam, né? O projeto da ciência, a gente está usando um arduino, que a gente chama, que é da partida robótica, para ativar e desligar a simulação de dia e noite nessa horta. E é a bicicleta que ele for rodar, na hora que ele for fazer exercício, vai gerar energia para isso. Então, esse projeto surgiu a partir da minha sala de aula, quando eu dei aula para as crianças de 4 a 6 anos, e eles construíam seus próprios jogos, brinquedos, e era feito tudo por eles. Então a intenção é que as crianças parem de comprar e confeccionem seus brinquedos. Então esse é um curso que a gente oferece de extensão, é um curso para incentivar os alunos externos, que é um curso aberto ao público, né? Eu já tive alunos de 10 a 80 anos no curso de 30 e 10. E é um curso aberto para incentivar o aluno à tecnologia. Então a gente envolve um pouco da robótica, né? E ensina os alunos a programar em cima do Arduino, que é uma tecnologia aberta. A gente consegue desenvolver várias práticas, né? Esse curso aqui de 16 semanas, a gente consegue fazer 60 práticas. Então vem aluno de fora, a gente ensina basicamente a programação, né? E utiliza uma placa que foi desenvolvida para poder facilitar a ligação e não ter risco do aluno queimar o componente. Esse trabalho foi feito com alunos de 5 anos, ok? Eles estavam aprendendo sobre os direitos das crianças e um aluno ficou interessado em saber como é que crianças com deficiência visual conseguiam aprender a ler e escrever. Então, bem naquela semana, os alunos mais velhos tinham ido até um instituto de deficientes visuais e explicaram para eles que eles estudavam através de um outro alfabeto, que era o braile. E como eles estão no começo do letramento, a gente trabalhou com as vogais. Então eles fizeram um programa usando o make me key e o scratch, em que você toca na letra, no braile e na figura, e a criança gravou a abacaxi, tá? Para ele relacionar a letra, o som da letra e a palavra. Caminhando mais um pouco, encontramos alunos no nono ano de uma escola pública de Hortolândia. Foi no intervalo das aulas que os grupos se reuniram e... vejam só o resultado. Essa é uma armadilha contra o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da DEM. O objetivo dela é atrair, capturar e matá-lo. Aqui embaixo fica um atrativo, que é água com arroz triturado diluído. E aqui em cima fica uma raquete. Os mosquitos entram por esse vão e são eletrocutados. Só que tem uma brecha aqui. Se eles conseguiram passar pela brecha, eles colocam os seus ovos nessa telinha. Nessa telinha, eles vão escoar para águas e lá as larvas vão eclodir e nascer. Só que elas não vão ter nutrientes suficientes para sobreviver. Aí, na hora de tentar voltar, os mosquitos vão tentar fazer o mesmo trajeto, só que não vão conseguir e vão morrer. A Unicamp também participou da exposição. O professor Lunazi, do Instituto de Física, falou de fotografia e vídeo tridimensional e um conjunto de experimentos de física básica. Estamos muito afastados da escola. Imaginem que a escola seja uma coisa que, na verdade, não se sabe o que é. É preciso conhecer a escola, e a escola pública em particular, e fortalecê-la. Então, o aluno passa pela escola sem ter feito nada com as mãos e fica apertando os botões de um celular. Então, como inverter isso? Nada fácil. Cada um tenta para o seu lado. Então, confia em alguma coisa. O aluno não sabe para que lado define um parafuso. Bom, a primeira vez que ele faz alguma coisa, a primeira vez que faz uma coisa, então descobre um novo mundo. Isso mesmo, professor. Os movimentos mundiais Hacker e Maker, explorados no evento, indicam que artefatos físicos e digitais podem ganhar novos propósitos. Mais do que isso, preparar novos profissionais, estimular o método científico e a conexão do conhecimento com a sociedade. A universidade pública tem um papel fundamental, porque eu acho que a gente tem que funcionar como uma espécie de praça pública. Então, a universidade pública é um espaço onde as pessoas se sentem à vontade para entrar, para falar, para mostrar, e aqui dentro, a gente tem muita gente que fica pensando nessa questão da educação e é a oportunidade de a gente chamar outras pessoas para o diálogo, para o debate. E aí E aí E aí E aí E aí